O quê? Não se preocupe, está com defeito. O quê está com defeito? Ai, talvez ele não repare mesmo. O quê? O que está acontecendo? Não! Não! Ai, ui, ui, ai, ui! Ah, não! Vai querer mesa para um, senhor? Ah, não, não. Dois. A moça deve chegar a qualquer momento. Hum, ah, sei. Ah, um monstro gigante! Uma espinha gigante! Não! Eu não sou um monstro! Ai, ui! Eu só queria ter um encontro! Tá bom, pessoal. Deve ser bem fácil de derrubar. Ela não consegue andar rápido com os saltos. Mirem na espinha enorme no rosto. E atirem! Ai, não! Ai! 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 Fizemos ela fugir! E está entrando no mar! Muito bem, pessoal. Eu pago o sorvete. Ela foi embora? Desculpa o atraso. Prefeito, qual é o problema? Ah, meninas! Tinha um monstro atacando Townsville! Tinha saltos monstruosos, um vestido monstruoso! E olha, parecia uma moça bonita monstruosa! Ah, olha ela lá! Na ilha dos monstros! Não é um monstro, prefeito! É a senhorita Kim! É a senhorita Kim? Mas ela não é um monstro! Ela está me dando aulas de soletração! Olha só! Maio, M, A, I... Posso terminar depois? O que será que aconteceu para ficar tão grande? Eu não sei! Vamos descobrir! Estão ouvindo? Olha, ou isso é a senhorita Kim ou o monstro chorão! Não! O monstro chorão está em Townsville fazendo um comercial para remédio de alergia! Seus olhos estão lacrimejando e seu nariz coça! Peça monstrio para o seu médico! Aê! Derrupe o monstro com monstrio! Senhorita Kim, o que aconteceu? Ah, oi meninas! Eu estava andando até o restaurante! E aí, no meio do caminho, tinha uma gosma! E quando eu dei por mim, eu estava esmagando prédios! Cara, se todo encontro é assim mesmo, eu também quero um! Volta com a gente! O professor deve poder te ajudar! Não! Não estão vendo? Eu... Eu causei aquilo tudo! Quase machuquei as pessoas! E você ouviu elas! Me chamaram de monstro! Eu não posso voltar! Eu não vou voltar! Essa é a minha casa! Esse é o meu povo agora! Além disso, até os monstros precisam aprender a ler! Olha, senhorita Kim! Está sendo... Alerta do prefeito! Tem um monstro a sol tentar os ver! Mas a senhorita Kim já está aqui! Lindinha! Vão! Podem ir! Tá bom, pessoal! Terminem logo esse sorvete! Nós temos uma missão pela frente! Não consigo fechar o alvo nela! Não tem nenhuma espinha pra mirar! Ai, apeioso! Ah! Cai fora, seu chato! Incente bomba! Isso! E... Pra onde ele foi? O inseto tá vindo pra cá Relaxa, Todd Deve ser só um pneu furado Não quer dizer que eu laudei você Agora não, mamãe, por favor Meninas, agora E nós acabamos com o formigão Shakespeare escreveu Romeo e Julieta no começo da carreira E ao mesmo tempo, ele estava...